O Justiça do Trabalho na TV desta semana discute a saúde mental do trabalhador e as possibilidades de indenização. Nosso convidado é o juiz Rodrigo Goldsmith, do TRT de Santa Catarina. E no meio ambiente do trabalho, nós temos que ver como é que as pessoas se relacionam, como é que a relação da chefia para com seus subordinados, para verificar as causas dessa questão do adoecimento mental do trabalhador. Não perca!